Seis, cinco, mais profundo. Ocho, mais profundo, nove, dez, profundo, muito profundo, profundo. Permite que tu espíritu varia lejos, que llegue a ese momento, a esa escena, a ese lugar. E diga, Martín, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? Ocho, mais profundo. E diga, Martín, ¿qué estás recordando ahí? Ahorita, como algo de ropa, algo así. ¿Algo de qué? De ropa, de camisas. Ok, y esa ropa, ¿en dónde está? La manda, por ver, la que está aquí, con, ahorita aquí. Ok, ¿te la manda? Sí. ¿Te gusta? Sí. Muy bien. ¿Sientes bonito? Ok, ¿ya no te doy ese cariño de tu hermana? No. ¿Me quieres platicar algo más? Pues, ahorita otra, también le voy a platicar otra cosa. Esa mujer que viene, que viene siendo puñada, que sí, la puñada mía. ¿La de él? Me vacila mucho, porque no me caso con unas sobrinas que eran, eran de ella. Y ella tiene unas hijas y, que me vacilan también harto. Ok. Ahora dime, ¿qué estás viendo ahí? Ahorita también hay unos, el chamaco que me vacila mucho, que... Y ese, ¿cómo se llama? Esmael. Escúchame bien, Martín. Voy a contar del uno al tres. Y vas a permitir que Ismael se exprese a través de tu mente. Le vas a prestar tu boca para que Ismael hable. Como espíritu lo podemos hacer, porque somos energía. Uno, dos, tres. Cambia. Ismael, ¿por qué están bromeando a Martín? ¿Por qué lo vacilan? Pues, porque no... Si, me ven, que no, que no arrimo yo a una señora para la casa mía. Permite que Ismael hable. Pero, como le digo, ¿para qué la voy a infarnar? Que esté en la casa mía, con esta cosa que tengo yo. Capaz que apuran para enfermarse y se van para la casa. Y me dejo yo otra vez solo. Así es. ¿Qué es lo que observas, Martín? ¿Qué más sucede ahí? ¿Qué más ves? Justo ahorita. Pues, también, como le dijera, que salgo yo a vender cosas para tener zancudo, para comer y me da, como le dijera, se batalla mucho para vender. Y más antes, cuando estaba, yo solo vendía harto. ¿Estás recordando eso? Sí. ¿Y Ismael sigue ahí o ya se fue? Es que todavía ahí está, ahí están en la casa que tienen ellos. ¿Lo estás viendo ahí en tu mente, en tu pantalla mental? Pues, no más en la orilla. Pues, no más en la orilla. Haciendo... Porque tiene ya varios días, se les desabran ya casi todos. Y ahorita, no más ese es el que me queda ahí. Y esa que le digo que viene siendo puñada conmigo. me vacilam aí também sei harto por isso quase não platico quero falar com Adela quero que lhe prestes tua mente para que ela se possa expressar através de ti vou contar do 1 ao 3 e permites que Adela se expresse lhe prestes tua boca e tua mente o podes fazer porque somos espírito 1 lhe prestes tua mente Adela 2 3 Adela que me tens que dizer Martim que me tens que dizer Martim que me tens que ver que eu falo também para me tens que me diz práticamente não mas antes sim vacilavam muito E com os filhos dela também, e me vacilavam muito. E agora, eu já tenho horto, que ali eu não... Eu, legalmente, com eles ali... Estou falando com Adela ou com Martín. Ahorita, você ou quem? Eu. Você comigo. Eu quero falar com Adela. Préstale a mente. O primeiro que chega a tua mente, isso é... Adela, estás aí? Adela, queres falar comigo? O primeiro que chega, isso é Martín, que diz Adela. O primeiro que chega a falar com Adela. O primeiro que chega a falar com Adela. O primeiro que chega a falar com Adela. Adela. O primeiro que chega a falar com Adela. Que está pensando, Martín? O primeiro que chega a falar com Adela. O primeiro que chega a falar com Adela. Adela. E eu além... Como já disse? Adela. Estico. E assim... Ando... Tudo com a cama antes... Questo. Espero que te imagines probably... Amém, Martín, Que estás em um cinema. Que estásse. Adela a os filmes. Uh. Ham? Amém, você Urqu yer a um cinema? Canadá. No, eu estou muito ido. Eu nunca. Não? Quero que te imagines que há muitas sillas, que é um lugar que está oscuro, assim são os cines, há muitas sillas, te lhe estás imaginando? Pois eu agora me imagino aqui as sillas que me dieron, e as que me dieron aí, essa que é a minha irmã e os sobrinos. Quero que te imagines muitas sillas acomodadas, em um quarto grande, grande, escuro, e em frente de ti há uma pantalla grande, uma pared muito grande, blanca, te lhe estás imaginando? Pois aí onde estou eu? Estou na televisão, mas a mim isso não me gosta, não me chama a atenção, para que eu vou deixar aqui as mentiras? Quero que te imagines, estamos imaginando algo, te lo vas imaginar? De que? Que estamos em um cinema. Então, escúchame o que te digo para que te lo puedas imaginar, está bem? Uh-huh. Bueno, quero que te imagines um quarto muito grande, grande. Em esse quarto muito grande, há muitas sillas. Te lo estás imaginando? Pois aí, como eu digo, há onde, agora que, onde passear com ele, um café, também que há, agora que nos dieron, e também as sillas, há onde nos dieron. Uh-huh. Bem, já te estás imaginando um quarto grande? Pois aí ainda estamos, onde estamos, porque essa é a minha irmã, aqui está uma, e outra, essa é a minha irmã, mas aí está, como eu lhe disse, em meu terreno. Quero que te imagines, te podes imaginar esse quarto? Porque onde estou eu, aí, aí, como eu lhe disse, essa televisão, um roteiro, que não há, ali não serve, e umas, umas vírgenes. Uh-huh. É, isso é o que eu lhe disse. Bom, quero que veas essa televisão, já lhe estás vendo? Ahorita não. Sim, imagina-te que lhe estás vendo. Mas, agora como está aqui, com os olhos cerrados, não lhe admiro. E se te lhe imagina, não? Mas, agora não. E se cria os olhos e lhe imagina, não? Então, vamos a um momento. De profundo, profundo, duerme. Descansa. Duerme profundo, 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 muito tranquilo. Duerme profundo. E quero que te deixes guiar por meu Maestro Jesus. E quero que veas uma luz muito grande que está aí. E essa luz é o meu Maestro Jesus. Isso é o meu Maestro Jesus. Olha o cara que estás vendo. Eu vejo que é esta luz. Ahorita, não há até, não há nada. Ahorita, não há nada. Ahorita, a televisão, que está tão corta a televisão. Acham. Sente que chega o meu Maestro Jesus a ajudar. O sientes? Podes sentir a Jesus que está aí contigo? Sorrita, a cura, siente o que eu sinto. Que sientes? Aqui, na má, como a cura, siente o que eu estou aí trabalhando. E ubica que é aí onde andas trabalhando e observa. Que máis ves aí? E que máis ves aí? Que máis ves aí onde andas trabalhando? Ahorita, não, não. Aqui é o que estou aí. Ahorita, acostado. Ahorita, é como se estivesse ao sol. Como que já está salindo. Pessoa é Jesus. Pregúntale se é o meu mestre Jesus. Pregúntale. Pregúntale, é o meu mestre Jesus? É o meu mestre Jesus. E o primeiro que chega à tua mente, é o que te disse? Ahorita, o que sinto é a pura virgem de Guadalupe. É a que está lá na minha terra. Pregúntale se é Saluz, quem é? Pregúntale se é Saluz. Pregúntale a Saluz Martín, quem é? É Saluz Martín, quem é? Não repita o que te digo, apenas pregúntale a Saluz. Quem é? Saluz. Assim é? Sim, assim e assim. O estás fazendo bem, quem é? Saluz. E que te contesta? A quem é esse? A esa luz que está aí? Mas como que se ve mais, um pouco mais Anchita Con essa luz queremos falar Pregúntale, quem é? É a luz, esta é a luz Como quando Quando minha mãe Echa o longe A um irmão meu Pregúntale a essa luz Se é Um ángel Se é Jesus Se é a Virgem Pregúntale, quem é? De que? É a luz que está frente a ti Pregúntale Eu, é a luz que eu agora sinto Que sinto? É a luz que Que quando Essa que a esposa minha está achando Echando as tortillas Al longe De um irmão meu E que faz? É quando se vai trabalhar E a luz que ela se chama? Adol de Torres Adol de Torres Adol de Torres Adola Torres González González Não me diga seu apellido Não me diga seu apellido Não me diga seu apellido Não me diga seu nome Adol de Torres E que está fazendo Adol de Torres 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 O que você diz, Matheus? Ahorita não me diz nada. Ahorita a luz que eu vejo que eu tenho aqui. Você diz que vai aliviar? Não. E o que faz a luz? Eu só aqui vi a luz. De que tamanho é? É grande ou chica? Sim, eu sinto aqui como se queira. Algo mais ou menos. Escucha com teu coração. A quem diz? A essa luz, Matheus. Escucha o que quer dizer. A quem? A essa luz que está frente a ti, escúchala. Eu quero... Eu quero a minha saúde. Eu quero dizer. E por favor, se pode regressar a saúde? E por favor que te... que te...fure a que? Regressar... que era... 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 E que dizem? A mim não me dizem nada. Ace algo? Se move, cresce, te toca... Que faz a luz? Pois ali, o que fazem é comer bem. Ali, comer carne, harta carne. E onde? Na casa deles. De quem são eles? Pois está ali, a parte... Esta ali está, a parte. Porque eu e minha mãe estamos, a parte. E essa que é a irmã... Esa que eu tenho ali, irmã... Esos sobrinhos... É onde dizem isso? E respeito. Como... É assim. Então, sempre. Como eu estou respirando. Ok. Entonces, eu liguei. A respeito. Isso é mesmo? Asi sempre? Ahorita sim E por que te sientes assim? Como que estou aqui respirado Há alguém que te respira? Para sair até atacar um trabalho Há alguém que te respira Martinho? Pois sim, mas não sinto quem é a que me respira Pero agora sim Ahorita sim O que eu te respira Martinho? Estás bem assim? Ahorita sinto como que me respira, mas não sinto quem é. E como sientes em teu coração? Te gusta ou te desagrada? Eu sinto como estou agora, ando bem uma e outra trabalhando. Ahorita como estás estirado, te sientes bem? Como ahorita, sim, mas ahorita que não estou enganchado. E, irmão, há muito tempo que estás com o Martim? Há muito tempo que estás com o Martim? Martim, sabes quem te está jalando? Hum? Sabes quem te estira? No. Ahorita, sim, mas como que me respiro yo solo. Ajá. A que sirve? Sí. Eu sinto uma mulher ou um homem? Eu sinto um asco. Como se fosse uma mulher que tinha sido uma mulher que tinha sido minha filha. Quero que lhe fales a Jesus para que nos ajude. Háblale a Jesus. Assim me lembro? Sim, háblale. Háblale a Jesus. Dile a Jesus. Dile a Jesus. Não repitas. Não repitas. Jesus vem me ajudar. Jesus vem me ajudar. Jesus vem me ajudar. Jesus vem me ajudar. 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 Que faze, Martín? Que está acontecendo? Conta-me. Vamos, agora que não... A que... Sim bem retirada. Está doida. A tenda para adelante. Achei deve... Achei. Achei. O que está sendo estirado? Achei. 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 Achei." O que está fazendo o que está fazendo? Eu não sinto que me estirei, mas eu sinto que me estirei alguém, alguém sobrinho meu, de uma mulher que vem sendo cunhada minha. Você estira alguém, um filho de Adela? Ou seja, eu veni sendo sobrinho também, porque aí me deixam, aí me deixam, aí me deixam comigo, eu não me deixo, assim não vou ajudar com eles nada. Pídele a Jesus que te venha a ajudar. Pídele a Jesus que te venha a ajudar. Maestro Jesus, preciso que me ajudes. Quita de mi cuerpo todas as energias que não me correspondem. Quita de mi cuerpo todas as energias que não me correspondem. Maestro Jesus, quita de meu corpo todas as energias que não me correspondem. Assim se põe em casa, assim se põe em casa. Quando me estou pegando, que me pegue essa coisa, assim não me sinto tão bem, e acabando eu de recordar que me dá essa coisa, é quando eu vejo, sim, a que horas são, mas como estou agora, não sei a que horas são, quando me está pegando. E agora sientes que está pegando? Sim, é como eu diria, agora não sinto eu que me está pegando, mas assim não é quando me sinto. E agora sinto eu que me está pegando? Como eu diria? Sientes que te restiren? Estirando, eu sinto que me estiran. E como aqui também, eu diria. Pregunta se é Marisela. Pregunta se é Marisela. E que diz? Não me contesta nada. Ok. Pregunta se é Lourdes, a bebê. Pregunta se é Lourdes, a bebê. A bebê Lourdes, pergunta se é. A bebê Lourdes. Não me contesta nada. Não me contesta nada. E isso que te jala, como é? Pois é como quando me dá essa coisa que me fila, essa coisa quando me dá, quando estou acostado que me, que me dá. E tem uma forma, o que tu estás jalando, Martín? O que te restira, tem uma forma? Pois é, agora nós fazemos uma forma de um duro, um duro já como que se está melhorando desde tanto. De, sim, como eu diria, de, porque agora que me era harto, sim, me era harto com calabaza. E agora, 100 menos, pero já pouco, poucas coisas, pero se tem pagos, como se tivesse, assim, nada. Que me elas estão, aí, aí indicando para, para que me elas dêem. Martín, há alguém que te jala? Pois é, agora não é como que assim, não é? Quem, quem te jala? Ahorita não sei que me jala ninguém. Ok. O que queres dizer a tus irmãs que se vayan a la luz? A quem? A tua irmã que morreu, Marisela e Lulu. Pois eu quero que estén... Diles que se vayan a la luz, que se vayan a la luz. Diles que se vieram a... A quem disse? A irmã, 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 irm Irmãnita Marisela Irmãnita Marisela Irmãnita Lulu Irmãnita Lulu Váyanse a la luz Váyanse a la luz Donde les corresponde estar Donde les corresponde estar Sientes algo diferente Marisela Si, ahorita siento Aquí en los pies Y aquí en las piernas Estirando Sigues sintiendo Que te estiran Pues ahorita estamos aquí En los pies Y aquí si, siento que Así no, también Como si estuvieran Como si estuvieran Estar donde Como si estuvieran que Estar donde los Aquí Estar donde Si Martín Martín Yo te pregunto Martín ¿Quieres perdonar A ese espíritu Que está jalando Tus manos y tus piernas? Pues yo si quiero Entonces dile te perdono Entonces perdono Te digo Te digo Te perdono Te perdono Te perdono por todo El malestar que me has causado Te perdono por todo El malestar El malestar El malestar El malestar Que me has Que me has Causado Causado Te perdono ¿Cómo dice? Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Te perdono Todo el malestar Con todo el malestar Que me has Causado Que me has Causado ¿Qué sientes Martín? Pues ahorita bien Si no Ahorita como si Que me están así ¿Te siguen jalando igual O ya no? Ahorita como que ya Como que ya se menor o algo Ya se menor Pero aquí En los ojos También ya se menor o algo Bien Es como estar aquí Si re Lo estás haciendo muy bien Martín Ahora Yo te pido perdón ¿A quién le dice? Repite conmigo Yo te pido perdón Si te ofendí Si te ofendí O te hice sentir mal O te hice sentir mal Quien quiera que seas Quien quiera que seas Ahorita ya Como que recordé bien Aquí mirando Ahí arriba Y mi amor Aquí Es Es como este Te despeje bien ¿Te sientes mejor? Pues ahorita es Ahorita que me levanté así Es cuando me Cuando me está pegando En partes Que me da racio Me caigo Y no No puedo Y ahorita que Siento así Nada Es como ahorita Ahorita ya me siento mejor Sí, mira Así Así Recuéstate Acámodate ahí Tranquilita ¿Te sientes mejor? Ahorita sí Cuando te estaban jalando Y que Lo perdonaste A eso que te jalaba ¿Cómo sentiste Tu cuerpo Tu corazón? ¿De quién Dice usted? Tu Por eso Por eso del patrón O esa que Eso que te estaba jalando Ah De los cuñabos O de O de que Cuando me respiraba Ahorita que te respiraba Pues no Eso Ahorita lo sentí así Como cuando me está pegando Que no hay Oye O hay alguien Que estoy aquí así Mire Y recio También Y ahorita ¿Qué pasó? ¿Por qué se te quitó Tan rápida? No No Si ahorita También lo siento También Porque ¿Te sientes mejor? Ahorita sí Si ahorita me siento un poco mejor ¿Qué sensación tienes? No es No es No es Si no más Aquí Que se me pide Está bien También aquí Lo que me Esta cosa Que me dios de comer E já se te quitou isso? Ahorita, mais antes, se me quitou algo que eu estava muito bem. E agora não? Ahorita, mas como é que diz? Poco. Ou seja, se baixou um pouco? É o que você sentiu aqui no estômago? Sim, isso sim. Ahorita eu tenho vários dias. Minha mãe me disse que com o doctor que está curando, que estou me abandonando. Mas não. Não, não, claro que não. Desde hoje já te vai sentir melhor. Que sientes? Não, se eu saia bem. Sendo, como quem diz? Pois que já me... Sendo eu que estivesse... Ando eu já uns... Pois eu perdi agora em diciembre. É quando ali tem a festa. Que não me regressaram. Eu lhe levam as... 9, sei lá... Quanto é quando... Quanto é quando se lhe van a rezar? O que? A virgen? Ah... A virgen? Pessoas. De novo. De novo. Se lhe levavam... E tu também lhe queres ir a rezar a virgen? O que eu... O que eu... O que eu sinto... O que eu sinto... O Padre Nuestro... O que eu sinto... O que eu sinto... O que eu sinto... O que eu sinto..... O que eu sinto? E eu... Dejame pagar acá... Me mingdiu... Si? Eu te quero explicar algo... What's your name? What do you vere?